Deus, aleluia! Bastante conhecida e pregoada no dia dos anteriores, quem nunca já ouviu falar sobre Moisés e a passagem do mar de Amelio, dizendo que antes de Moisés ser líder do povo, ser libertador do povo, a Bíblia vai dizer que lá atrás o povo hebreu está crescendo, passa a semana, o povo cresce, passa a dias, o povo cresce, passa a meses, o povo cresce, passa anos, o povo cresce, o povo está crescendo e o crescimento é assustador, o povo está crescendo e o crescimento é tão grande, é tão grande que está assustando o mundo, o povo está crescendo, 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 crescendo e quem está vendo o crescimento, como é que está crescendo? Vou dar só um tiro, como é que está crescendo? Então o faraó, o faraó vai se incomodar com o crescimento do povo. Pega na mão, ainda é uma prova. Eu não aguento, pega na mão dessa pessoa, pega na mão dessa pessoa, não fica pregar, mas deixa o time de chacoalha, não bela pela glória, não diga a pena se tem gente que já está incomodado com o crescimento. Tem gente que já tem incomodado com o crescimento. Tem gente que já está incomodado com o crescimento. Tem gente que já está incomodado com o crescimento. Vamos parar ela agora, porque se deixar ela crescer... O crescimento é tão grande para a ordem incomodado com esse crescimento. E aí o pastor, e aí o faraó vai querer armar uma estratégia. O faraó vai querer armar uma estratégia para poder querer acabar com o crescimento do povo. E o que é que ele vai armar, ele vai chamar duas parteiras, se fragmentuar, para poder ir no povo hebreu e matar todas as crianças que nasceram menino. Se nascer menina, deixa vivo. Se nascer menino, mata. Se for menina, deixa vivo. Se for menino, se for menina, deixa. Mas se for menino, o faraó não está com medo de profeta. O faraó não está com medo de sacerdote. Se tu não penar isso aqui, o faraó não está com medo de carros e carvalheiros. O faraó está com medo de um menino. Desculpe-se! De o E não ganhamos Sabe isso não? Aí Falou pra querer narrar Por quê? Porque toda pessoa que não cresce Quer parar Quem tá crescendo Pois bem, a glória Eu vou repetir Toda pessoa que não tem capacidade de crescer Armar pra quem Armar pra quem Armar pra quem Parar Mas eu vim ali Com a velha Pra dizer Me cair Não é o teu lado Dez mil atras Dez mil atras Dez mil atras A primeira vez Foi a arma de novo Preparar Toda arma preparada Contra tua casa Não vai dar Sabe isso não? Não vai dar Não vai dar Não vai dar E não vai dar A primeira vez Pra quem Pra quem Parar, barar, 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 Representative L количество de назад Lá é cada coisa que acham A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu vou quebrar de manhã e não vai morrer Eu vou quebrar de manhã e não vai morrer Hoje eu vou quebrar de manhã e não vai morrer Baixinho, baixinho Quando a criança nasce, ele está viciado nisso, né? O que é isso? Olha aí rapidinho, vai Os dois ou fãs Os três, os três, os dois E o Felê E o sol E essas mães, e todas as soe. Tem pensa, lembrando Que se proteção, nem podem morrer da colta da sarabia E o que é o que é o que é o que é a minha? Para tudo! Anapagopelarara Eu não vejo, eu não vejo, eu falei, eu falei que eu vou ficar Não vai ter que desapegar E eu vou olhar, que foi um sim Calma, que foi um sal Um sal Volta pra cá pra cá, meu Deus te volta pra ele, tá você inspirado Vai tirar o barco, tem que sair? Você vai tirar, se tu errar, vai embora a pé Se eu acerto, dá os três, tá de caxia, tá de móvel Aplauda a Deus pela sua vida, aplaude a Deus Aplauda 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 Mas por que o senhor brinca assim pregando? Por que? Salmista vai dizer, alegre e monte de ser Aplauda 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 Não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter morte, ai meu pai, não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter morte, se a gente está na hora dele, ele não quer viver assim de morte. Se ela não tiver morte, não vai ter 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 morte, amém? Oh, 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 oh! Jesus fale para mim, ele não estou na sua casa agora, Deus me deixa, Deusoreanando uma terra, Jesus fale para mim, Eu tô na casa do amor E acabo de fechar aquela porta Jesus, soledade, passou na tua esquina Cai, por pegar a armadilha Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus 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 Jesus